Olá pessoal, o que é uma declaração de objetivo? Quais são os princípios-chave utilizados no planejamento da declaração de objetivo? Qual que é a diferença entre objetivo geral e objetivos específicos? Na videoaula de hoje, nós vamos tratar do conceito, da importância, das modalidades, das características e dos principais elementos de uma declaração de objetivo. Pronto para seguir adiante? Então vamos lá! Eu começo reforçando para vocês, pessoal, o que eu disse na última aula. A formulação do problema de pesquisa é a etapa decisiva. Ela é uma etapa crucial para o desenvolvimento de toda a investigação. Da formulação do problema dependerão todas as demais decisões, entre elas a elaboração do objetivo geral e a elaboração dos objetivos específicos. Quais são então as modalidades de objetivos? Os objetivos assumem duas formas, objetivo geral e objetivos específicos. Vamos falar um pouquinho sobre o objetivo geral e daqui a pouco a gente comenta um pouco sobre os objetivos específicos. Então o que seria esse tal de objetivo geral? Pessoal, o objetivo geral nada mais é do que a intenção geral do estudo. Formular o objetivo geral é responder para que pesquisar. Se formular o problema corresponde ao o que pesquisar, formular o objetivo corresponde ao para que pesquisar. O objetivo geral ele é extremamente importante. Por quê? Porque o objetivo geral comunica a intenção geral do estudo. Ele prepara o cenário para o estudo. Porque ele contém informações sobre o fenômeno a ser estudado, os participantes a serem investigados, a serem pesquisados, a delimitação geográfica, a delimitação temporal. Uma característica importante do objetivo geral é que ele deve ter coerência direta com o problema de pesquisa. Problema de pesquisa e objetivo geral são estreitamente vinculados. Eles são quase que como unha e carne. Eles mantêm um vínculo estreito, uma amarração entre eles. É como se fosse um casamento. Há uma união muito sólida entre os dois. Os dois se transformam quase que numa só carne. Então, o objetivo geral, ele necessita ser alcançado para responder à pergunta de pesquisa, para responder ao problema de pesquisa. Como é que é a forma de apresentação deles? Tanto do problema quanto do objetivo geral. Eu já disse para vocês, o problema de pesquisa é apresentado de forma interrogativa, em forma de pergunta, em forma de uma questão. E o objetivo geral é apresentado em forma de ação investigativa. Uma ação investigativa, ou seja, uma ação de pesquisa da parte do pesquisador para resolver aquela questão, para resolver aquele problema. E para indicar uma ação investigativa, eu preciso de um verbo. Por que um verbo? Porque verbo indica ação. Então, uma ação da parte do pesquisador para responder ao problema de pesquisa. E além disso, pessoal, esse verbo, ele é colocado no infinitivo. Então, compreender, verificar, analisar, descrever. Então, o verbo no infinitivo. Para a redação do objetivo geral, eu utilizo a mesma frase do problema, transformando essa frase, que na verdade é uma pergunta, numa ação investigativa. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Olha, vou pegar o exemplo da Cristiane Meire, que defendeu a sua dissertação de mestrado em 2015, no mestrado em gestão pública aqui da UFIS. Então, a pergunta norteadora, a pergunta de pesquisa da Cristiane era a seguinte. Ela era pedagoga lá no IFIS e ela estava enfrentando um problema. Então, ela queria resolver esse problema. E a pergunta de pesquisa que ela formulou foi a seguinte. Qual o quantitativo de alunos evadidos do curso técnico em ferrovias, na modalidade concomitante ao ensino médio? E quais os motivos levaram esses jovens a abandonarem a sala de aula? Essa foi a pergunta. Qual o quantitativo de alunos evadidos e quais os motivos que levaram esses jovens a abandonar a sala? O problema em forma de pergunta e agora vamos falar um pouquinho do objetivo. Conforme eu disse para vocês, o problema é colocado em forma de pergunta e o objetivo geral em forma de ação investigativa com o verbo no infinitivo. Para responder a pergunta dela, qual o quantitativo e quais os motivos, como é que ficou o objetivo geral? Identificar o quantitativo de alunos evadidos do curso técnico em ferrovias na modalidade concomitante ao ensino médio do campus de Cariacica do IFIS e os motivos da evasão escolar. Vou pegar um outro exemplo aqui, olha, o famoso estudo da Escola de Relações Humanas realizado lá em Hawthorne, experimentos de Hawthorne. Então, qual que era o problema de pesquisa lá dos pesquisadores? Quais os efeitos da iluminação sobre a produtividade das operárias do setor W da empresa Z? Então, essa era a pergunta colocada em forma de questão e o objetivo geral é uma ação investigativa da parte do pesquisador para responder essa pergunta com o verbo no infinitivo. Então, qual seria o objetivo geral aqui, olha, identificar quais os efeitos da iluminação sobre a produtividade das operárias do setor W da empresa Z. Então, simples, né, lembrando que problema e objetivo são como unha e carne. Quais seriam então, pessoal, as diretrizes gerais para o planejamento do objetivo geral? Então, ao planejar essa sessão, o Creswell dá algumas dicas. Recomendo que vocês consultem o livro dele que está mais detalhado. Então, a primeira dica, chamar atenção para a ideia central utilizando as seguintes palavras. O objetivo desta pesquisa, o propósito desta pesquisa, a intenção desta pesquisa será tal coisa, tá? Então, o propósito, a intenção, o objetivo deste estudo será pontinho, 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 pontinho. Dica 2, concentrar-se num único fenômeno, tá? Pode ser um fenômeno, pode ser um conceito, pode ser uma ideia. Ou seja, estreitar o estudo a uma única ideia ser explorada ou entendida. Ou seja, pessoal, foco numa única ideia, foco num único fenômeno, tá? Esse fenômeno pode ser, por exemplo, mídias sociais, transparência, logística reversa, serviço de acesso a informações, licitação, alavancagem financeira, orçamento público, indicadores de gestão, avaliação de políticas públicas, colaboração tecnológica para inovação, motivação, produtividade, rotatividade, absenteísmo, evasão escolar, enfim. O objetivo aqui é você se concentrar numa única ideia, num único fenômeno que vai ser o alvo da investigação. Dica número 3, usar verbos da ação principal para comunicar o que vai ser entregue ao final da pesquisa, tá? Então, o verbo tem que ser no infinitivo e é necessário que seja um verbo que indique a ação principal, ou seja, que esteja coerente com a entrega que vai ser feita ao final da pesquisa, tá? Então, por exemplo, descrever, compreender, explorar, modelar um processo, relatar histórias, planejar e implementar um plano de marketing, por exemplo, diagnosticar, se eu vou fazer um diagnóstico na minha pesquisa, se a minha pesquisa vai ser um diagnóstico, então diagnosticar. Se eu vou identificar parceiros para colaboração, identificar parceiros para colaboração. E aí, outros exemplos de verbos, pessoal, classificar, descrever, especificar, estabelecer, identificar, relacionar, interpretar, discutir, compreender, demonstrar, aplicar, desenvolver, etc. Dica número 4, incluir palavras que denotem a estratégia de investigação ou o tipo de estudo que vai ser desenvolvido. Tá? Então, o objetivo deste estudo de caso, o objetivo deste estudo etnográfico, o objetivo desta pesquisa narrativa, o objetivo desta pesquisa de levantamento, deste survey, o objetivo desta pesquisa experimental, o objetivo deste estudo exploratório, o objetivo deste estudo descritivo, desta pesquisa explicativa, será tal coisa. Certo? Então, incluir palavras que denotem ou a estratégia de pesquisa ou o tipo de estudo que será conduzido. Dica número 5, mencionar os participantes do estudo delimitando o escopo da investigação. Então, pode ser um ou mais indivíduos, um grupo de pessoas, uma organização, uma escola, um hospital, uma empresa, um tribunal, um programa do governo federal, por exemplo, Bolsa Família, FIES, Minha Casa Minha Vida, enfim. Documentos, por exemplo, pode ser documentos lá do Orçamento Geral da União, alguma lei, enfim. É necessário mencionar aqui os participantes do estudo delimitando o escopo dessa participação. E dica número 6, identificar o local da pesquisa, ou seja, delimitar o local do estudo. Pode ser escola da Serra, universidade local, tribunais da Grande Vitória, judiciário estadual, Assembleia Legislativa, Prefeitura da Capital, ou Prefeitura de Viana, Prefeitura da Serra, Bairro de Carapina, Bairro de Jardim da Penha, Bairro de Goiabeiras, enfim. É necessário identificar o local da pesquisa, delimitando o local que vai ser estudado, onde o meu estudo vai ser efetuado. Vamos falar um pouquinho agora sobre os objetivos específicos? Pessoal, enquanto o objetivo geral aponta para a direção geral a ser seguida na investigação, e deve guardar aí um estreito vínculo com o problema, os objetivos específicos fazem uma descrição minuciosa das etapas para alcançar o objetivo geral. Notem que todos os três estão muito bem alinhados. Então, o objetivo geral guarda uma estreita relação com o problema, eu preciso alcançar o objetivo geral para responder o meu problema de pesquisa, e os objetivos específicos nada mais são do que etapas para eu alcançar o objetivo geral, e, alcançando o objetivo geral, eu respondo a minha questão de pesquisa. Então, os objetivos específicos, como o próprio nome diz, eles especificam mais o problema e o objetivo geral em itens para investigação. São passos concretos de pesquisa, ou seja, é uma descrição das etapas para alcançar o objetivo geral e responder ao meu problema de pesquisa. Quais seriam, então, as diretrizes gerais para o planejamento dos objetivos específicos? Então, as dicas são as seguintes. Elaborar um pequeno número de itens para refinar um pouquinho mais o objetivo geral, ou seja, considerar os objetivos específicos como uma forma de dividir o objetivo geral em diversas partes. Então, vamos pegar o exemplo lá da Cristiane Meira, aquele exemplo da evasão escolar lá no IFES de Cariacica. A pergunta era, qual o quantitativo de alunos evadidos do curso técnico em ferrovias, na modalidade concomitante ao ensino médio, e quais os motivos que levaram esses jovens a abandonarem a sala de aula? Essa era a pergunta. O objetivo geral, identificar o quantitativo de alunos evadidos e os motivos da evasão escolar. E aí, como objetivos específicos, ela colocou o seguinte, para poder identificar o quantitativo de alunos e também os motivos, ela colocou as seguintes etapas de pesquisa. Verificar o quantitativo de alunos, ou seja, provavelmente ela consultou os computadores da secretaria com os dados dos alunos, pegou esses dados, jogou no Excel, então ali no Excel ela iria ter dados sobre o nome dos alunos, estado civil, idade, local de moradia para saber se mora perto do IFES ou não, enfim. A partir dessas informações, o segundo objetivo seria o quê? Caracterizar o perfil dos alunos evadidos. Depois que ela caracterizasse o perfil, provavelmente ela iria identificar ali alguns casos interessantes naquelas fichas e chamaria essas pessoas para poder fazer entrevistas. E aí, a partir daí, o terceiro objetivo específico é justamente esse, identificar as causas inerentes à decisão da desistência. E como quarto objetivo que ela colocou, é analisar possíveis medidas a serem adotadas pela instituição visando evitar novas desistências. Bom, então nós temos aqui a pergunta de pesquisa, nós temos a direção geral da pesquisa que é dada pelo objetivo geral e nós temos as etapas de pesquisa aqui que a Cristiane delineou para poder alcançar o objetivo geral e responder ao problema de pesquisa. Notem, pessoal, que todos os elementos estão alinhados aqui, tanto no problema, quanto no objetivo, quanto nos objetivos específicos. Nós temos aqui a mesma redação, tanto no problema quanto no objetivo geral e para alcançar esse objetivo geral, nós temos essas etapas de pesquisa. Vamos pegar um outro exemplo aqui, aquele exemplo lá dos experimentos de Halter. O problema de pesquisa era quais os efeitos da iluminação sobre a produtividade das operárias do setor W da empresa Z. Como objetivo geral, nós temos aqui uma ação investigativa da parte do pesquisador para resolver essa questão. Então, o objetivo geral, identificar quais os efeitos da iluminação sobre a produtividade das operárias do setor W da empresa Z. E aí, para identificar quais os efeitos da iluminação sobre a produtividade das operárias, nós podemos delinear os seguintes objetivos específicos, as seguintes etapas para alcançar o objetivo geral e responder ao problema de pesquisa. Por exemplo, descrever as rotinas das operárias da empresa pesquisadas do setor W, realizar ajustes, eu vou diminuir e aumentar a intensidade da luz e vou verificar se isso vai, vou anotar se a produtividade se eleva ou diminui. Posso também observar o comportamento e a percepção das operárias em relação ao seu trabalho após os ajustes que foram realizados na iluminação. São etapas concretas da pesquisa para a gente poder alcançar o objetivo geral, ou seja, a direção da pesquisa e responder à questão de pesquisa. Então, resumindo, pessoal, qual que é o principal recado dessa aula? O principal recado é o seguinte, problema de pesquisa nada mais é do que um problema que requer uma pesquisa. Coleta de dados, produção de dados para responder a minha pergunta. Esse problema de pesquisa é apresentado em forma de pergunta e o objetivo geral é apresentado em forma de ação investigativa. Uma ação investigativa, uma ação de pesquisa da parte do pesquisador para resolver o problema de pesquisa. Para indicar essa ação investigativa, eu preciso de um verbo, esse verbo tem que estar no infinitivo, e esse verbo no infinitivo deve comunicar a entrega que vai ser realizada ao final da pesquisa, quando a pergunta for respondida. Eu utilizo a mesma frase do problema de pesquisa, transformando essa pergunta numa ação investigativa. Uma ação investigativa da parte do pesquisador para encontrar a resposta. O objetivo geral, ele comunica a direção geral da pesquisa, a intenção geral do estudo, e os objetivos específicos comunicam as etapas concretas da pesquisa. Pessoal, tudo tem que estar alinhado, tá? Os objetivos específicos, eles têm que estar alinhados tanto com o objetivo geral quanto com o problema de pesquisa. E aí eu dou uma dica para vocês. Façam como a Cristiane Meira fez. Tentem elaborar um organograma do jeito que a Cristiane fez, contendo o problema de pesquisa, o objetivo geral e as etapas, que seriam os objetivos específicos, para alcançar o objetivo geral e responder ao problema de pesquisa. Elaborem esse organograma, ele vai ajudar vocês a sistematizar o pensamento, a organizar o pensamento de vocês, a verificar se os itens, se os elementos estão alinhados, tanto do problema quanto do objetivo dos objetivos específicos. E além disso, vocês vão poder utilizar esse organograma também, vão poder aproveitá-lo no painel que vocês vão ter que apresentar o TCC de vocês. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado para conhecer um pouquinho mais sobre o planejamento e a formulação do objetivo geral e dos objetivos específicos. O áudio MP3 e os slides que complementam essa aula, que detalham um pouco mais dessa aula, já estão disponíveis no AVA. Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês e nos vemos na próxima videoaula. Tchau! 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 Tchau!